O Twitter não sai das manchetes. De ontem para hoje, a notícia de que o laboratório Elilili viu o valor das suas ações cair na bolsa de Nova York por causa das trapalhadas de Elon Musk. Ganhou as manchetes. Além, aliás, perdão, alguém adquiriu por 8 dólares o direito de usar o nome da empresa com um perfil certificado. Em seguida, foi postado o anúncio que o laboratório deixaria de cobrar pela insulina que comercializa. A informação era obviamente falsa, mas foi suficiente para causar um enorme estardalhaço no mercado. A conta já foi tirada do ar, mas já era tarde. A empresa farmacêutica viu suas ações despencarem de valor e, como consequência, o laboratório suspendeu todas as atividades de suas contas no Twitter no mundo inteiro. O programa de assinaturas de perfis verificados foi suspenso por Elon Musk, mas agora surgem novos problemas na rede social. Vamos acompanhar. As últimas semanas foram bastante caóticas dentro do Twitter e Elon Musk, que assumiu recentemente o controle da rede social, tem mais um problema para resolver. Diversos usuários estão relatando dificuldade para acessar contas protegidas pela autenticação em dois fatores, especialmente aqueles que dependem do envio de uma mensagem SMS com o código a ser inserido na hora do login. Às vezes, as mensagens simplesmente não são enviadas ao usuário. Em outros casos, elas demoram horas. Ao que tudo indica, o problema pode ter relação com as demissões em massa promovidas por Musk ao assumir o Twitter. Cerca de 3.700 funcionários foram dispensados, incluindo muita gente que trabalhava nas áreas de engenharia, segurança, TI e operações especiais. Quem ficou na empresa estaria lutando para manter recursos no ar, incluindo a autenticação em dois fatores. Vale ressaltar que a autenticação em dois fatores via SMS é um recurso problemático dentro do Twitter há tempos. Em 2020, o sistema de envio de mensagens sofreu uma série de instabilidades reconhecidas, inclusive pela equipe de suporte da rede social. Não está claro ainda o que fez com que a autenticação em dois fatores via SMS parasse de funcionar para alguns usuários. Até o momento, o Twitter não explicou o que pode estar acontecendo. Aliás, Elon Musk também promoveu demissões na divisão responsável pela comunicação da plataforma. A Copa do Mundo de Futebol já está aí. E essa promete ser uma das edições mais polêmicas de todos os tempos. A escolha do Catar é questionada até hoje, com casos de suborno para autos dirigentes da FIFA e muitas denúncias de trabalho escravo empregado nas construções. Apesar disso, os fãs de futebol começam a entrar no clima da competição. E o TikTok trouxe um recurso novo para os usuários brasileiros. Vamos ver. No clima da Copa do Mundo, o TikTok trouxe uma novidade para os usuários que são fãs de futebol. A plataforma adicionou a voz de Galvão Bueno ao catálogo da função de texto falado em português. O recurso já está disponível no aplicativo para iOS e Android. E o próprio narrador anunciou a novidade em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial no Twitter. O texto falado descreve em áudio o que está escrito no vídeo e é uma ferramenta muito popular na rede social de vídeos curtos. Além de auxiliar as pessoas com deficiência visual, a função também ajuda no engajamento dos conteúdos. A chegada da nova voz ao TikTok reforça a parceria entre a rede social e o narrador. Desde o ano passado, Galvão Bueno é a estrela de uma série de campanhas de marketing da plataforma. Se você quiser testar a novidade, o passo a passo você encontra em olhardigital.com.br